Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e comentem. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser nos fortalecer, você pode com apenas 5 reais por me ser membro do nosso canal. Clicando no botão bem aqui embaixo ou envia um pito no valor que achar justo, para o e-mail negrilijunior.com ou no QR Code aqui na sua tela. Obrigado a todos que estão junto conosco, bora pro vídeo. Terça-feira aqui, fim do ano do dia, estamos no bairro da estação, onde já a gente está fazendo a arinha de lazer. Olha que bacana, as crianças já brincando ali. A GCM nossa está aqui, o Thiaguinho, o Demato, o Salabruneto, o Arbon está ali todo mundo. A gente veio acompanhar essa boa vontade de um cidadão que fechou o nosso ecoponto. Ele quer mostrar que está realmente arrependido e a gente está aqui acompanhando, vou mostrar para vocês. Olha que bacana, não vale a pena a gente identificar patrimônio público, a gente não precisa penetrar nenhum tipo de limitação. Se você é artista, quer trabalhar em Itacoa do Setor, vai procurar a nossa cultura, tem vários lugares que a gente possa fazer uma adaptagem legal, cultural e não dessa forma. A gente agradece a boa vontade do cidadão e realmente resolveu agora colaborar com ele e o parceiro dele e deixar pronto para a gente inaugurar esse ecoponto agora em dezembro. Valeu gente, parabéns à Guarda Civil Municipal, Coronel Caldeira, Guarda Civil Ambiental, que fez esse brilhante trabalho de identificar e agora minha obrigação de pagar o churrasco. Bora lá. Nosso prefeito, doutor Eduardo Gorigues, a Prefeitura Municipal de Itacoa do Setor, está fazendo um esforço imenso para melhorar a qualidade de vida de pessoas. Ecoponto, asfaltamento, apoio de defesa civil, Guarda Civil, UBS Nova, tudo está sendo feito pela população de Itacoa. Itacoa hoje é uma nova cidade. O ecoponto aqui do Morro Branco da Pedreira, ele foi pichado por uma garotada aqui que a gente chegou até eles aqui para a gente conversar e que isso não aconteça mais. Eles podem ir para o lado do grafite, junto lá da Nena, que é a secretária de Cultura, mas o picho não, muito menos em equipamentos públicos cujas pinturas vão do dinheiro da população. Brian, obrigado por nos receber aqui. Explica aí para a população de Itacoa, para o nosso prefeito, o equívoco que aconteceu lá. A galera chegou de noite, eram as dez e meia, estava tudo limpo, a galera ficou tudo e ficou daquele jeito. E o senhor veio atrás de mim, para estar arrumando lá e eu me prometi a ver o melhor jeito para fazer lá, para ficar bonito como está. Palavras dele, para ficar bonito como estava. Então, creches, ecoponto, regularização fundiária, asfaltamento, a gente vai cuidar do patrimônio público. E o nosso Brian aqui, eles vão retificar isso aí. Eles vão repintar lá e deixar bonito como estava e daqui para frente a galera aí não vai mais pichar equipamento público, né Brian? Nem bolha, né? Tá bom? Isso é crime ambiental, tá bom, pessoal? Só que a gente vai levar isso aí numa mediação de conflito com o Brian e com a galera dele aí, pelo melhor da nossa cidade de Itacoa. Valeu, pessoal. Contem conosco. Fosca doideira, quem curtiu o vídeo, por favor, deixe seu like, curta e compartilha para fortalecer o canal. E se quiser mandar seu vídeo, nos envie pelo e-mail que está aqui na tela, negranojunior.com. É nós estamos juntos. Tchau, tchau.